Quando você joga para o universo do seu sonho, um dia vai acontecer, custa o tempo que custar. Assim aconteceu comigo. Quando nós viemos de Itapuranga para Goiânia, a vida nossa foi muito difícil. Nós viemos para cá, o meu sonho era ser artista. Você vê que loucura minha. Saí do interior, chamar um cara que estava trabalhando de enfermeiro, que era o Tom, tinha uma banda musical, e eu falei para ele, ele falou, Tom, você vai trabalhar comigo, você é muito bom. Ele falou, vou trabalhar com você. Aí escreveu uma peça teatral, e nós dois formamos uma dupla. Falei, vamos para Goiânia. Aí você vê o que é loucura do cara, meu companheiro. Falei, vamos. Aí nós viemos para cá, sem dinheiro, arrastando as cachorrinhas, arrumando casa emprestada, tudo. Nossa senhora, chegamos aqui com a cara e a coragem. Pensa em dois caboclo doidos, mas doida era eu trazer ele, né? Trazer família. Ele com quatro filhas, e eu quatro filhos, tudo para criar, para educar. Menino do céu, é muita coragem. Às vezes a gente tem que ter coragem, senão a gente não vence na vida, não. Nós estávamos devendo em Itapuranga, porque lá nós temos crédito. E passamos a pagar juros, naquele tempo era 8% do juros, até de escola, comprar um carrinho velho para andar, que era a prestação. Alugamos uma casa, cada um alugou a sua casa, e nós fomos trabalhar. Aí nós fizemos um projeto de escola, levávamos nas escolas. O show era 100 reais na época. E com isso nós estávamos devendo, e foi devendo, e foi devendo. Nós chegamos ao ponto de dever 50 mil reais cada um, naquele tempo. Uma coisa de 500 mil hoje. Agora imagina 500 mil para quem não tem dinheiro para nada, devendo. O Tom Carvalho falou, Nilton, nós vamos ter que largar esse negócio de teatro. Eu vou ter que arrumar um emprego. Falei, então um emprego, um salário mínimo, meu filho, é 200 reais. Como que nós vamos pagar? 50 mil reais é impagável. Aí o que nós vamos fazer? Eu falei, nós vim para cá, não foi para vencer na vida? Vamos vencer, uai. Deixa comigo, me acompanha. Falei, então tá bom. Aí eu peguei, falei com Deus, então se for me ajudar, meu pai. Eu vim aqui, foi para vencer na vida. Eu quero ser conhecido em Goiás inteiro. Quando nós estávamos devendo até as cuecas, que já não pagava mais. E eu, que é a minha mulher, falei, vamos assistir a uma palestra. Tem o tal de Roberto Chinachique aqui no Centro de Convenções. Vamos assistir a essa palestra desse cara, ver se eu melhoro a cabeça. Aí nós fomos. Quando eu assisti a palestra dele, eu falei, rapaz, eu quero ser o Roberto Chinachique do teatro. Eu quero ajudar as empresas, ajudar as pessoas que estão precisando de melhorar a sua vida. Quando terminou o show, a palestra do cara, eu falei, eu vou lá no camarim. E conversei com o cara, falei, meu senhor, quanto que é que você pagou pro Roberto Chinachique aqui? Ele falou, eu paguei 10 mil reais, avião, tudo, tudo livre. Falei, caramba, o meu show é uma porcaria, 100 reais, do cara 10 mil reais, uma hora. Falei, eu vou ganhar meu dinheiro também. Foi chegando aqui em casa, ela falou assim, Nilton, tira o pé do show, meu filho. Se liga. Eu tampo os ouvidos. O Roberto Chinachique falou assim, a gente não escuta coisas negativas, só positiva. Aí eu, eu tô positivo. Aí escrevi um espetáculo. Pra mim tava maravilhoso. Terminou o show, me deu uma depressão. Falei, Tom, o que você achou do show? Ele falou assim, uma porcaria. Vem embora. Quando chegou aqui, eu falei, agora o carrinho estragou, eu vou ter que arrumar. Porque eu tô lá, o mecânico, chegou um cara pra mim de terno, um cara simpático, que era amigo meu, mas eu não vi ele há muitos anos, o Estevam. O Estevam falou, Nilton, rapaz, você tá aqui em Goiânia, você tá ganhando dinheiro. Falei, rapaz, que ganha dinheiro, tô na Pindaíba danada aqui, pelo amor de Deus. Aí ele pegou e falou assim, eu tenho uma técnica de como ganhar dinheiro. Já pensei, nossa senhora, é Deus mandando pra mim. Eu posso estar na sua casa? Falei, pode ir. Chegou aqui, pôs uma planilha, um negócio lá. Aí ele falou assim, agora é o seguinte, eu vou ensinar vocês como ganhar dinheiro. Tudo que você joga pro universo, ele te devolve. Se você joga coisa boa, te devolve, te dá em dobro. Se você joga pro universo coisa ruim, aí você vai sempre estar em dificuldade. Eu pensei, porque o universo é o seguinte, o universo faz parte de Deus. Então quando você joga pro universo, é a divindade te ajudando. Falei, agora vocês vão anotar o que vocês querem. O sonho, ele só é realizado quando você faz um propósito, você escreve nele. Falei, então tá. Falei, Eus, o que é que nós vamos escrever no livro aqui? Ela falou assim, vou escrever aqui, quero comprar esta casa. Estevam falou assim, anota a data. Falei, dois mil, põe aí, dois mil. Escreve aí, ela escreveu lá. Quero comprar um Vecta na garagem. Falei, prata. Novo. Depois. Aí eu quero pagar todas as minhas dívidas. A minha é do Tom. Escreveu. Eu quero comprar uma fazenda e pôr mil bois. E aí você coloca aí, eu quero ser conhecido no Estado inteiro. Marquinha é o governador. Eu quero que o universo mande pra mim uma pessoa pra ajudar a escrever meu texto. Eu preciso de uma peça teatral pra eu poder mandar pras empresas. Uma coisa bem motivacional. Escreveu. Aí o Estevam falou assim, agora vocês fecham o livro, segurem no livro. Aí eu chego lá, segurei de cá, fecha o olho e joga pro universo. O universo vai dar tudo o que vocês querem aqui. Guarda o livro, daqui a uns anos você vai olhar. Aí você pegou o livro, guardou. Rapaz, e aí eu fiquei encabulado com aquilo. Falei, rapaz, do céu. Quando foi, uma semana depois, no domingo, lembro direitinho, como se fosse hoje. Chegou alguém batendo, palma. Olha aí. Falei, o que será? Falei, Nilce, eu sou o Zé Gonçalves. Sou lá de Itapuranga. Eu falei assim, o que você tá comendo na mão aí? Falei, Nilce, isso aqui, isso aqui são fitas, cassete, tem que ter para fita cassete. Essas fitas aqui é de neurolinguística. Isso aqui ensina como ganhar dinheiro. Eu pensei, já o universo manda no carro. Ele falou assim, ó, vou te emprestar. Seu filho é amigo do meu filho. E ele falou que você queria escrever um texto, agora você pode escrever o texto. Falei, abraça, eu falava, gente do céu, agradecer o universo. E fui aprender o que a fita explicava. Explicava, você tem que aprender a trabalhar com o seu subconsciente e com o universo. Se você pensasse, um dia eu vou vencer, você fica positivo, porque Deus é positivo. E se você for negativo, nada acontece. Você tá desconectado. Aí eu falei, eu vou me conectar com Deus, com o universo. Uns 20 dias, só escutando. Minha fita falava assim, se você quiser testar o seu subconsciente, teste. Pra ver se é verdade. Divido dois mil reais, venho segunda-feira. Falei, meu Deus, como é que eu vou pagar esse cara agora? As cor. Domingo, na hora de deitar, eu sentei beirando a cama. Falei, subconsciente, por gentileza, eu devo dois mil reais lá em Itapuranga e você vai em Itapuranga amanhã. Vai procurar a pessoa que tem dois mil reais e vai levar pra mim lá no Banco do Brasil. Lá tem um banquinho, eu vou sentar nele, das 11h às 11h10. Até 11h10 eu quero esse dinheiro na mão. Dormi, no outro dia eu falei, ó, mulher, tô vazando pra Itapuranga. Ela falou assim, mas você vai fazer o que? Falei, vou pagar minha dívida. Fui lá no banquinho, não tinha ninguém. Sentei, aí o cara sentou aqui, sentou daqui, tô olhando, aquela mão de gente entrando. E eu pensei, qual é o cara que vai me pagar? De repente, comecei a conversar com dois caras aqui. O daqui levantou, falou, eu vou arrumar minhas coisas aqui, tá bom, Tadão? E o daqui levantou, falou, então eu vou deixar você aqui. Era um primo meu, rapaz. Falou, a minha mulher, ela é professora, ela tem dois mil reais e deixou debaixo do travesseiro. E eu vou pegar e vou emprestar ele aqui na cadeira de poupança. Falei, quanto que tá a cadeira de poupança? Ele falou, 0,7. Falei, se você me emprestar esse dinheiro por seis meses, eu te pago dois por cento, você não rumo pra mim, né? Falei, na hora, vou lá buscar. Eu tô de moto aqui cinco minutos, eu trago pra você. Isso era onze e três, mais ou menos. Rapaz, ele saiu quando foi onze e nove em ponto. Ele chegou aqui e me entregou. Dois mil reais na mão. Nossa senhora, eu quase beijei o cara. Aí eu peguei aqueles dois mil reais, fui lá no banco e paguei e agradeci o universo. Falei, gente do céu, agradeci meu subconsciente. Como que pode eu ter pago essa dívida do jeito que eu programei? Aí vim embora. E como eu tinha escrito aquela peça ruim, falei, quem sabe agora eu posso usar o subconsciente pra escrever um espetáculo bom. E aí comecei a escrever, não tinha nada na cabeça. Quando eu comecei assim, parece que eu virei o chicante de Javier. Parece que eu psicografei, não pode fazer. Foi em quinze minutos, escrevi o espetáculo assim. Sei lá fora, mostrei pro seu brimeiro, falei, Fausto, dá uma lida aqui. Ele falou, tio do céu, que espetáculo maravilhoso, tio. Olha, ficou bom mesmo. Eu tava nem acreditando, porque eu nem sabia o que eu tinha escrito direito. Mostrei pros meus filhos, nossa, maravilhoso. Mostrei pro Tom, esse é o espetáculo, isso que nós vamos ganhar dinheiro. Aí chegamos lá no Sebrae, alegre da vida. Falei, doutor, é o seguinte, eu escrevi um texto motivacional pras empresas. O senhor interessa? Falei, eu posso ler. Leu, muito bom o texto, ótimo, excelente. Quanto que é que você quer? Tom falou assim, 500 reais, pede 500. Falei, quero 1.500. Falei, tá bom, eu pago o show pra vocês, vou dar 50 shows pra vocês. Agora vou fazer um teste. Aqui tem um auditório, eu vou arrumar uns empresários, palestrantes, pra assistir o show de vocês. E vou dar uma folha de papel pra cada um. Eles vão fazer uma nota, vão dar uma nota pra cada um. De 90 pra cima, eu contrato. Era uma avaliação. De 90 pra baixo, eu não contrato vocês, não. Falei, combinado. Não tinha nem decorado, nem ensaiado, nada. Daqui 20 dias, o senhor pode marcar aqui que nós vamos fazer o show. Falei, combinado. Nós ficamos esse dia tudo ensaiando, era dia e noite, pra ficar ótimo. O espetáculo chamava A Gota do Zeca. Que a Gota do Zeca era um cara que tinha gota nos pés e ele achava que a vida dele tudo resumia na doença. Tem muita gente que acha que a doença é que é culpado. A mulher que é culpada, o amigo que é culpado, o pai que é culpado. Tudo mentira. Tá no cara. E esse cara, o Zeca, ele era falido, quebrado. Então esse era o espetáculo. Chegou na hora, 200 pessoas lá, todo mundo com papelzinho na mão. E eu, mas o Tom entrou, fizemos um show, pá, pá, pá. Quando terminou, eu falei, eu quero ver a reação do povo. Todo mundo levantou de pé e aplaudiu. Pensei, vixi, vai dar certo. Terminou. Falei com o cara, falei, e as notas? Ele falou, amanhã eu te falo. Outro dia cedo, fomos pra lá. O doutor falou, vocês estão contratados. Nota vocês aqui, ó. 9,7. A maior parte foi 10. Falei, vixi, Maria. Aí eu fui lá no banheiro. Obrigado, universo. Fizemos esses shows. No estado inteiro, quando chegou no final, entregou aquele pacotão de dinheiro. 50 mil reais naquele tempo. Menino. Aí nós pagamos a metade da dívida do Tom, metade a minha. Gente, mas pra mim foi uma maravilha. Você que tá assistindo, tá tendo paciência de ficar até agora, eu quero deixar uma mensagem pra vocês. Joga pro universo tudo que você quer, o sonho que você tem. Se você não tem sonho, crie um sonho, crie um objetivo, porque o universo também quer que você tenha objetivo. Tudo vai dar certo na sua vida, porque muita gente tá com dificuldade. Eu tenho certeza que às vezes, essa palestra aqui, você tá falando, ah, vida do Newton. Mas pode pensar na sua também, que pode programar, não é? Esse é o meu desejo. Eu amo vocês. Tá vendo, gente? Isso aconteceu comigo. Quando você joga um sonho, ele realiza. A lei da atração é sobre criar sua própria realidade através de pensamentos, sentimentos e muita fé. Você pode. Você pode muito. Você pode tudo através da lei da atração. Eu amo. Eu amo.